Ai cara, como é que entra nisso aqui? Eu lembro que a entrada é aqui mano Mano, me deixa entrar! Ah, porcaria que sac... Ainda quando aparece aqui, vem e sempre fica com esse negócio aí, que vocês fumassem de mim Não sei se é porque eu tô aqui, sei lá o que mano A cada problema que eu vejo, na moral... Olá, Iquero Verde Não, não, você não tá aqui onde eu tô pensando que você tá Estou sim, Iquero Achou que eu não ia descobrir que você vinha até a Liga das Sombras procurar informações sobre mim? Cara, você tá de sacana, na moral, você tem problema velho Para de me seguir, o que eu te fiz mano? Só posso dizer uma coisa, você e seu pai ainda vão sofrer muito pelo que vocês fizeram com a minha família Meu Deus cara, alguém tenta explicar pra esse ser aqui cara, que a gente não fez nada, você é louco mano Eu não sou louco cara, eu simplesmente estou querendo vingança Exatamente, você vai pagar pelos erros do seu pai E os erros que você cometeu comigo também Caramba velho, eu nem sei quem é você, eu nem te conheço, na moral mano Quem é você cara, você fala como se caramba velho, eu te conheço, tá ligado? Você é louco, você não passa de um louco mano Nossa, na moral, você é louco, você é estranho, eu não sei o que fazer mano Na moral, já cansei de tentar explicar pra você Eu não fiz nada, meu pai não fez nada, você é maníaco, você é louco, sai daqui Eu não vou sair mano, ou você acha que vai conseguir informações com essa liguinha de meia tigela aí Eles não passam de amadores, eles podem até ter me treinado e treinado você Mas eles não passam de uns fracos Não vou nem falar do chefe deles né mano Quem arrasou o gol perto de Prometeus? Ai meu Deus do céu, você é muito estranho, sério mano Na moral cara, você é, mano Olha, eu conheci gente estranha, Coringa, Arlequina Arqueiro das Sombras, Exterminador Mas você cara, você ganhou mano De todo mundo que eu achei que ia ser estranho Isso que eu já conheci, você adolescente Eu sei muito bem que você não é assim mano Não é esse louco que vem falar aí com a gente mano Atacando pessoas, machucando pessoas Só você mesmo cara É vontade agora de pegar e tacar uma flecha em você Isso sim mano Você pode até tentar Arqueiro Você não vai conseguir Quem não vai conseguir? Você tá achando que você é quem mano? Pra ficar falando assim comigo Ai, quer dizer Tá ficando brabinho, é mano? Ai meu Deus do céu Você é uma piada Arqueiro Você não passa de uma piada Arqueiro E agora você vai pagar por tudo os seus erros Ai cara Arqueiro Pega a flecha que tá no chão E atira ela Quem falou isso comigo? Que voz foi essa? Pera Uma flecha Do que aqui? Rápido Arqueiro Vamos Vamos Antes que seja tarde Que voz é essa mano? Ai meu Deus Ai cara Eu espero Não tá fazendo bobagem mano Ah Ah Mano Ah Meu Deus Consegui Acho que eu consegui escapar Arqueiro Cadê você? Eu ainda vou te pegar Não adianta você fugir Que estranho mano Quem me ajudou? Ai cara Eu vou ficar aqui escondido um tempo Pra não poder sair daqui Ai cara Que que aconteceu mano? Caramba Primeiro de Deus tem que ir embora Será que foi alguém da Liga de Sombras Que me ajudou? Será que eles estão tentando me ajudar? Eu espero que sim Eu espero que sim Eu espero que sim Eu espero que sim Eu espero que sim